Bom dia! E aí, tudo bem? Começando mais um vídeo. E esse é especial porque começou o verão e ele existe aqui no Canadá. São mais ou menos entre 12 e 14 finais semanas a temporada de verão e você tem que aproveitar todos eles, porque realmente é muito importante para que você consiga enfrentar o inverno, que ele é certeiro por aqui. Bom, hoje nós estamos indo encontrar amigos na cidade de London, em Ontario, e de lá a gente deve dar uma passeada por alguma cidade próxima. Mas esse primeiro final de semana de verão está com chuva, mas a gente tem que aproveitar e, como eu falei no último vídeo, a gente tem que sair de casa. E aí Se inscreva no canal E depois de pegar a estrada, a gente finalmente conseguiu chegar num local que não está com chuva. Então, em London estava chovendo e aí a gente aproveitou e vimos onde que não estava aí com chuva e a gente chegou aqui em Sarnia, cidade que faz fronteira com os Estados Unidos. E aí 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 Já estamos de volta a Toronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E esse primeiro domingo do verão vem prometendo com sol e calor. Então, tô dando aquela caminhada com o Kikinho e aí Daqui a pouco a gente vai lá. Daqui a pouco a gente vai dar uma pedalada. Como eu falei no início do vídeo, normalmente, né, no calendário de verão, você vai ter entre 12 a 14 finais de semana, vamos dizer assim, de oficiais de verão. A gente tem sim tempos bons, né, um pouquinho mais, como já gravei aqui, né, teve dias quentes na primavera e tem alguns picos de dias, né, com temperaturas bem agradáveis e até o frio do outono, do início do outono, é bem tranquilo para você ficar o ar livre. Mas é agora, nessa época, que realmente você precisa aproveitar e exige planejamento. Porque são tantos lugares legais para você conhecer e, claro, no verão, sem casaco, né, sem vento de menos 10, menos 20 na cara, ajuda muito. Logo, você tem que se planejar, porque você não tem aí, né, a temporada de calor aqui é uma temporada curta. Apesar de, eu sempre falo, que você tem que aproveitar o inverno, que você tem que fazer as coisas mesmo assim, que você tem que acostumar o seu corpo, mas no verão é muito melhor. E, por exemplo, a cidade de Toronto, né, uma cidade que tem como lema, né, uma cidade dentro de um parque, tem muitas áreas verdes, então tem muitos lugares para fazer. Muitos lugares, vamos dizer assim, gratuitos, né, ou às vezes você paga o estacionamento, você dirige, ou você vai de transporte público, ou simplesmente você sai. É, da sua casa, e você tem exatamente lugares assim, né, como essa marina aqui, que é muito bonito, e o parque, muitas flores, um lugar muito verde, muito gostoso de caminhar. E aí você precisa se planejar. E o planejamento tem que ser algo sério, de sentar e você colocar o que você quer fazer, o que você pode fazer, obviamente, e botar na agenda. Então, a gente tem agendado aí já programações, né, com amigos, vai ser só do mês que vem, porque todo final de semana você tem que fazer alguma coisa, né, para você estar aproveitando ao máximo. E essa questão de planejamento vem muito, né, com a vida aqui no Canadá. Recentemente, estávamos com uns amigos aqui, que acabaram de chegar já com o Piá, e estávamos compartilhando um pouco, né, da nossa experiência, e o que eles estão sentindo nesse início, e uma coisa que eles perceberam é que aqui a vida tem que ser planejada. Tem muitas coisas que você precisa reservar com antecedência, então, por exemplo, várias cidadezinhas, né, cidades de lago, cidades turísticas daqui, como elas são bem pequenininhas, elas não têm rede de hotéis, você precisa, realmente, você precisa reservar hotéis, né, ou se você for alugar Airbnb, com uma certa antecedência, porque assim, eles esgotam. A galera que faz camping, tem dia, né, que eles abrem as vagas nos sites, ou se for camping privado, ou se for camping público, você tem que entrar na fila, ou seja, entrar no site para você conseguir uma vaga. Então, planejamento, e essa questão de ser, ter uma vida organizada, condiz muito com a vida aqui no Canadá. E para muitos que gostam, né, de uma coisa mais espontânea, acabam achando a vida aqui chata. A verdade é essa, porque você precisa saber, ver com horário, então, né, a questão de restaurantes, né, às vezes eles fecham cedo, então esses amigos, eles foram para um bar, e, na verdade, quando eles chegaram lá, às 9 horas da noite, só tinha um, no menu, né, o que estava disponível, era só, tipo, batata, só petiscos, porque, é, a cozinha, ela meio que já entra em processo para fechar, né, então você não consegue o cardápio por inteiro. Então, é um pouco, assim, mais complicado, né, para quem não é do time do planejamento. Por outro lado, a cidade e as cidades aqui, no geral, elas são muito organizadas. Então, se você decide, né, em algum local da cidade, mesmo no verão, não é caótico para você conseguir vaga de estacionamento, porque, no geral, né, se tem algum local que está querendo chamar, né, ou atrair pessoas, você vai ter que ter estacionamento ou transporte público que chegue até lá. Então, é muito mais fácil, né, mesmo quando você está improvisando e você quer fazer alguma coisa, se é uma coisa mais tranquila, né. E meus maridos moravam no Rio, e a gente morava, né, uma distância, a gente ia a pé para a praia, por exemplo, mas, se você quisesse, às vezes, por praias, por exemplo, como o Grumari, que são mais afastadas, era sempre uma questão, às vezes, meio caótica, quando, se você não chegasse num tal horário para conseguir vaga. Então, você perde uma hora, um tempo, né, para achar vaga, e é um negócio meio estressante. No geral, aqui, né, a gente nunca passou por uma questão meio assim, para não dizer que a gente ficou esperando por vaga num dia que a gente foi numa praia, foi totalmente aleatório e foi num feriadão, eu acho que há uns três anos atrás, que foi quando estava liberando um pouco, né, por conta do Covid, liberando um pouco as pessoas a ficarem, né, ao ar livre e tudo mais, porque a questão do lockdown aqui foi bem pesada. e a gente pegou, mas, se a gente esperou dez minutos, foi muito. Mas é isso aí, voltando para casa agora, para deixar o quiquinho, pegar a bike e dar um rolê. Vamos aproveitar o dia de hoje. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.